Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast que aborda várias questões sobre saúde mental, autoconhecimento. No fundo eu trago aqui pessoas que eu acho que de alguma maneira acrescentam alguma coisa à minha vida ao abordarmos determinados temas e depois eu penso, bem, se acrescentar à minha vida provavelmente haverá também alguém que esteja interessado. E é assim que já levamos, já não sei quantos episódios, mas já há algum tempo disto. Já sabem, venham aqui aos comentários porque se estão a ver isto no YouTube eu venho sempre aqui aos comentários também. Partilhem, ativem as notificações, cliquem no gosto porque isso é uma forma também de reconhecer aqui o trabalho e de ajudar também que o projeto se expanda. Hoje o tema é um tema que eu já tinha pensado trazer aqui também e procurei a pessoa que pudesse abordar este tema e trouxe quem? O Vítor. O Vítor Rodrigues, ele é psicólogo, é autor de vários livros, eu destaco aqui três, o livro da ignorância, o Tranquilamente ou a Terras de Mentes, foi professor, é formador, enquanto terapeuta especializado em distúrbios de stress, meditação e de hipnose. E é exatamente sobre este tema que nós vamos falar hoje. Apesar de eu ter escolhido a palavra stress, mas há de se encontrar aqui em relação também, não é Vítor? De certeza. Vamos falar sobre hipnose. Aliás, eu acho que este livro, o Terras de Mentes, não sei se é o teu último. Não, isto já nem sei dizer qual é a sequência dele, já são muitos. Eu acho que este terras de Mentes, é pá, em 2016. Tenho ideia que vai aí. Não, mais antigo, mais antigo. Mas este é sobre, se não me engano, é um livro que aborda relatos em várias sessões de hipnose. Sim, não só de hipnose, mas também uma série de sessões clínicas, efetivamente, pronto, sem identificar as pessoas em termos reais, mas onde se usou nomeadamente técnicas hipnóticas para levar as pessoas a situações estranhas, vidas anteriores, em alguns casos, nesta vida. A ver se falam em fantasmas também. Enfim, depende. É isso, e por isso é que tu vieste cá, porque eu acho que vamos abordar a hipnose destas duas perspectivas, mas primeiro de tudo, desmistificar isto. O que é que é a hipnose? Porque ainda há muita gente que associa a hipnose a programas de televisão, tipo o Herman e o... como é que se chamava? Era o Alexandrino, mas já não lembro aquele que era o firme irto como uma barra de ferro. Há muita gente que ainda vê isto a hipnose como uma cena de quase magia, não é? Ilusão. É, vamos já ver. Aqui há uma mistura de assuntos que se podem considerar. Para já, o firme irto vem da tradição antiga da hipnose, em certa medida, também de abordagens ditas de hipnose autoritária, mas vem do que é chamada fenomenologia hipnótica. Efetivamente, algumas pessoas em demonstrações eram colocadas num estado de extrema rigidez corporal. Por vezes isso permitia que apoiassem os pés numa cadeira e a cabeça ou o pescoço noutra. Por vezes alguém pesado podia sentar-se na pessoa que estava absolutamente irta, o que não é desprovido de perigos para a coluna vertebral da pessoa colocada neste estado, não é? Mas, pronto, era espetacular para demonstrar em público. É preciso ter em conta uma coisa, portanto, obviamente que as pessoas que fazem hipnose de palco exploram a fenomenologia hipnótica para dar espetáculo. Claro. Aliás, há programas disso, não é? Exatamente. Há programas que fazem, têm equipas e depois as pessoas, ele mete as pessoas a fazer uma coisa e depois outra pessoa a fazer outra e agora tu vais imaginar que és não sei quem. Exatamente. Agora, é preciso ver uma coisa, os típicos praticantes de hipnose de palco são frequentemente pessoas muito hábeis, sabem bastante bem o que fazer, sabem usar uma diversidade de técnicas, nomeadamente de indução rápida, mas mesmo assim, o típico é que eles também sabem selecionar o público que lhes dá jeito, as pessoas mais sustentáveis, as pessoas mais dadas a dar espetáculo, etc. E, geralmente, preparam essas pessoas longamente antes da sessão pública propriamente dita. Ok. Embora esse seja apenas um dos truques. Portanto, aquilo é, de certo modo, autêntico, a fenomenologia está lá, o modo de obter não é bem o que parece, por vezes, e não é decididamente hipnose clínica. Na hipnose clínica não queremos dar espetáculo, não queremos provar nada, não queremos ganhar dinheiro com a fenomenologia em si, queremos voltar todo o potencial da hipnose a favor de uma pessoa que tem questões para resolver, para compreender de si mesma, etc. Por exemplo, aí entra o stress também. Sim. A hipnose costuma, por natureza, quase ser relaxante. Ok. E costuma ser um meio poderoso de obtermos acesso aos problemas que a pessoa tem, que a predispõe, por exemplo, para entrar em estados ditos de stress, com grande ansiedade, com grande tensão neuromuscular, com as hormonas de stress a bombar e tudo isso. Portanto, é de facto uma área em que a hipnose é muito útil. Então, e o que é que é hipnose clínica mesmo? Ora bem, deixa-me brincar um pouco com isto e começar por dizer o que não é. Vais-me hipnotizar? Não, estou brincando. Não, não cheguei. Talvez não, vamos ver. Mas, portanto, quer dizer, a brincadeira aqui passa por isto. Por exemplo, para já, digamos que uma relativa má fama da hipnose vem de alguns clássicos cinematográficos. Por exemplo, há um filme muito antigo que era o Svengali, em que havia um hipnotizador que focava os olhos intensamente nas pessoas. E o coisa, não é? O pêndulo. Sim, nem pêndulo, aquilo era uma fixação de olhar intensa. Ele quase que entrava pelas pessoas adentro e criava-lhes um estado hipnótico e depois programava-lhes a mente. Elas eventualmente duravam-se quase escravas dele, tudo isso. Criou-se uma mitologia em torno disto, que terá eventualmente um pouco de realidade, se formos pensar em lados ditos esotéricos da coisa, mas de novo não tem nada a ver com a hipnose moderna, que é sobretudo suave, sugestiva, colaborativa com as pessoas. É outro reino, digamos. Também não é a hipnose do Drácula. O Drácula também, como sabes, vira-se para as pessoas. Estás em meu poder, traz aí o teu pescocinho. Pronto, não é disto. Também não é o Yoda, não é? Também não é o Yoda. Portanto, é de facto um conjunto de procedimentos, em que queremos induzir um estado modificado de consciência na pessoa. Portanto, é um caso de indução positiva, favorável dos estados modificados de consciência, em que se visa, no fundo, a expandir a consciência da pessoa, nomeadamente na direção interior, para que ela se perceba melhor a si mesma. É um processo meditativo? É quase. Aproxima-se da meditação. O estado hipnótico tem algumas características distintivas em termos neurológicos, mas aproxima-se de estados meditativos também. E é um estado, sobretudo, em que a pessoa tem melhor e mais rápido acesso à sua profundeza psíquica, em boa medida ao inconsciente, e também tem muito mais possibilidades de se autorreprogramar. Ou seja, a hipnose é um instrumento poderoso para promover também mudanças pessoais e até fisiológicas nas pessoas. Então, por exemplo, numa consulta, eu presumo que numa primeira consulta haja uma avaliação. Sim. Não há de ser feito logo, olha, pronto, senta-te aí e vamos começar. Há de ser feita uma avaliação. Como é que se entra depois nesse processo de hipnose? É conversando com essa pessoa, é levando-a a imaginar certas coisas? Há vários processos. Normalmente, nós, para já, queremos perceber até que ponto uma abordagem hipnótica é favorável para determinada pessoa. Sim, claro. Isso já faz parte do trabalho, como disseste, muito bem, faz parte da avaliação inicial, que é a clínica. Há pessoas mais suscetíveis do que outras, é isso? Há algumas muitíssimo mais suscetíveis até. E é difícil de prever. Ok. Há pessoas que parecem extremamente racionais e que entram em processos, em estados profundos facilmente, e outras que nós pensaríamos que poderiam entrar com facilidade e não é bem assim. Não é fácil de prever. Por outro lado, também há pessoas, por exemplo, se a pessoa estiver num grande desequilíbrio psíquico, tipo, por exemplo, um surto psicótico, uma situação de psicose pouco equilibrada, a hipnose normalmente é contraindicada. Claro. Porque a pessoa já tem um dito esquema corporal perturbado, instável. Já um desequilíbrio neuroquímico, não é? Que também não é favorável. Um desequilíbrio que também é neuroquímico, também tem um, por vezes, uma dificuldade já em distinguir real de imaginário. Pois. Por vezes, em surdos psicóticos, é como se a pessoa estivesse quase a viver um sonho estando acordada, mas sem perceber bem se aquilo é sonho ou não, e às vezes um quase pesadelo. E, portanto, mexer nisso, conduzindo a pessoa a um mundo de imaginário, que é, por vezes, o mundo da hipnose, um mundo de sugestões sensoriais, pode ser perigoso. Portanto, pode ser contraproducente. Sim. No entanto, pronto, geralmente as indicações da hipnose, já sei que era uma questão que irias pôr mais à frente, precisamente. Quando se fala, por exemplo, em indicações, normalmente são exatamente as mesmas que são indicações das psicoterapias em geral. Ou seja, em situações de grande ansiedade, de stress, de grande desconforto, de sofrimento, por vezes depressões. Às vezes até situações um pouco ditas borderline podem beneficiar, mas isso tem que ser avaliado caso a caso. De modo geral, também, situações em que a pessoa tem dificuldade em compreender melhor porquê é que sente o que sente, ou porquê é que pensa o que pensa. Ok. Por exemplo, uma pessoa que tenha medo da morte. Exatamente. Não é? Ou agorafobia, por exemplo. Sim. Normalmente, a pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem fobias definidas, muitas vezes não sabe muito bem de onde é que elas vêm, mas estão lá e, como tal, criam sofrimento e criam, muitas vezes, limitações severas na vida. Às vezes há casos que, felizmente, correm bem, que são muito engraçados. Deixa-me contar-te um. Aqui já há uns quantos anos atrás houve uma moça que era bióloga e, como dizem no mundo da biologia, era bióloga da bota e não da bata. Portanto, ela gostava era de andar no terreno, a estudar espécies de animais, vegetais, etc. E era uma moça nova e tinha saído, de certo modo, a sorte grande, para uma bióloga da bota. Tinha conseguido emprego no Kruger Park, na África do Sul. E estava de partida, daí, há 15 dias. Sim. Pequeno problema. Tinha uma fobia terrível de aranhas. E apressa-me 15 dias antes de partir para a África do Sul, bilhete comprado, com isto. Eu fiquei a olhar para ela, tipo, bem, eu não sou um santo milagreiro, ok? Exato. E, realmente, no Kruger Park dizem que sim, que há aranhas. Aliás, vários terrenos surtidos e, pois, e com características, vai lá, peludas. Então, ainda assim, só deu para fazermos duas sessões, mas a verdade é que fizemos uma sessão que correu muito bem, onde ela encontrou uma suposta origem da fobia dela, que teria acontecido quando tinha perto de 3 anos de idade, coisa que ela não fazia ideia, não se lembrava. Mas, trabalhando isso, que geralmente implica uma certa reformulação, um reenquadramento do problema, criar uma saída para a pessoa. A verdade é que partiu em paz e, para aí, um mês depois, mandou-me um e-mail lá do meio da mata, na África do Sul, dizer que estava ótima e aquilo estava a correr muito bem. E essa, por exemplo, esse episódio aos 3 anos, era um episódio real? Ela confirmou depois que isso teria acontecido ou não? Talvez tenha confirmado, mas como só foram duas sessões e ela estava partida, ela não me falou disso. Mas eu julgo que seria real pela configuração, porque não era nada de muito mirabolante. Sim. Ela, quando tinha 3 anos, teria visto um bicho, que ela nem sabia bem o que era, numa parede, que a assustou muito e ainda se assustou mais quando alguém sacou de um chinelo, de um sapato e esborrachou o bicho contra a parede. Sim. E isto, na altura, foi muito marcante e muito chocante para ela. E ela ficou com uma associação às aranhas. É engraçado, é que falaste, foram duas sessões, mas eu acho que se calhar algumas pessoas podem ter alguns limites em relação à hipnose, exatamente porque como é que se resolve, por exemplo, casos de pessoas que querem deixar de fumar e, tipo, uma, duas sessões deixam de fumar? E se calhar há pessoas que veem isso. Pá, como é que é possível? Quer dizer, uma pessoa que está com um vício há 30 anos ou está com uma fobia há 30 anos e agora duas coisas e está resolvido. Bom, nem sempre é assim, diga-se. Isto é o tipo de caso que até me dá jeito de contar porque é particularmente bonito e bem sucedido. Sim. Aliás, a hipnose normalmente entra como parte de um processo psicoterapêutico, que às vezes demora muito mais, etc. No entanto, por exemplo, a chamada sensação tabágica, quando a pessoa quer efetivamente deixar de fumar, também nem sempre é só uma ou duas sessões, às vezes é preciso mais, às vezes também é preciso compreender o contexto, às vezes ajuda a perceber quando e como é que a pessoa começou a fumar, qual era o contexto emocional disso, o que é que ela tirou, que benefício, etc, é que veio e a que influências recebeu. Depois, para combater o vício, ok, normalmente há algumas estratégias de base que são úteis. Uma delas é assegurar-nos de que a pessoa cria uma atração forte pela situação de não fumar, de estar a sentir-se melhor. Portanto, vamos realçar uma série de vantagens associadas a isso. E frequentemente também vamos criar uma aversão ao tabaco. Portanto, isso pode ser feito de várias maneiras. Pois, como é que se cria uma aversão ao tabaco? Podes dar-me um exemplo de uma coisa que seja mesmo nojenta para ti, que te faça muito mal, que faça torcer as tripas e tudo. Um produto, uma situação... Favas, odeio favas. Favas. Então, olha, se fores fumador, nunca associas favas ao tabaco, ok? Nunca pensas que os cigarros podem ter favas lá dentro. Nem molho favas dentro do pacote de tabaco. Nem que ao tocares no tabaco, já tens favas na boca. Nem pensas nisso. Isso pode ser uma coisa tramada para ti. Ou seja, é nesse registro, mas em vez de ser... Isso é quase psicologia inversa, não é invertida. Mas nesse caso será ao contrário. Será dizer-se que cada vez que tu pensares em tabaco, pensas... Vens favas à boca, tens a boca cheia de favas, cheia de favas. E a pessoa sente o sabor a favas, neste caso? Em boa medida, sim, porque é da vantagem da indução e do estado dito hipnótico. A sugestionabilidade, que é o instrumento principal para induzir aquilo, é também aquilo que usamos. E a pessoa, por vezes, fica com a imagética, com a sensibilidade mais forte. E, portanto, brincando com isso, claro que ela fica, potencialmente, com uma associação muito forte. Mas depois também tem que ter o trabalho da pessoa, não é? Porque a pessoa vai fumar e fica com essa sensação, mas pode pensar, ah, isto é da hipnose, eu quero é fumar. E, não é? Sim. Há aqui um trabalho também de responsabilidade e disciplina. Ah, e tem que haver uma decisão pessoal prévia, digamos. Claro. Se for congelariado... Sim, até porque nós respeitamos, basta a hipnose clínica bem intencionada, respeita profundamente o livre-arbítrio das pessoas. E trabalha com, de certo modo, o material que a pessoa traz. Aqui há um material de base muito importante. A pessoa tem que estar, pelo menos, vá lá, 70% certa de que quer mesmo deixar de fumar. Portanto, nós vamos ajudá-la nessa direcção, vamos ajudar-la a criar um impulso mais forte. Sim. E, de certo modo, mais técnico para isso. Ok, valorizar esses 70%. Precisamente, porque, de outro modo, a pessoa vai para lá, ah, então, mas você quer mesmo deixar de fumar ou não? Ah, eu achava que era interessante. Só vi que a minha mulher me mandou. Por aí, nomeadamente. Também acontece com alguma frequência. Geralmente, aí não vamos chegar ao lado nenhum. Sim. Mesmo que a pessoa diga que, ah, sim, agora fumei um bocadinho menos durante uma semana ou duas, não se vai longe. A pessoa tem que querer à partida. Eu tenho um amigo meu cuja mulher tem, tinha medo de injeções, de vacinas, e cada vez que tinha algum problema de saúde, tinha que levar uma injeção de penicilina ou o que era que fosse, era um escândalo, e ela fez hipnose e acho que foi substituído o medo por sede. Ou seja, ela, cada vez que ia levar uma injeção, ficava com sede, tinha muita sede, então bebia água e levava a injeção. Bem, interessante. É, criar uma, criar um estímulo rival, de algum modo, que supere aquele e que criou também uma distração. Sim. Uma boa estratégia. Sim, achei muito curioso. Quando nós fazemos hipnose, para onde vamos, quando estamos numa sessão? Ora bem, é difícil dizer para onde vamos, embora... Por exemplo, essa rapariga da aranha, como é que chegou até aos três anos? Normalmente aí promovemos um recuo no tempo. Ou fazemos um recuo progressivo, em que podemos, por exemplo, perguntar à pessoa, então, esse medo que tem, imagina que é uma pessoa, imagina uma pessoa com 40 anos de idade. A gente pergunta, entre os 30 e os 40, esse medo já lá estava ou não? Ok. Não, já estava, sim senhor. Então, entre os 20 e os 30, também já estava. Então, e mais para trás, lembra-se por onde é que andava? Lembra-se, com esse medo, com que idade? Pensando mais para trás. Ah, com 15 já tinha. Então, e com 10? Com 10 eu acho que não. Foi entre os 10 e os 15. Foi entre os 10 e os 15. Então, agora, eu vou contar até 13 e quando eu fizer não sei o quê, você vai lembrar-se do momento exato, entre os 10 e os 15, em que aquilo começou. Está na origem. E, por vezes, a pessoa chega lá, salta e situa-se num momento. Quando situa num momento, nós começamos a trabalhar, a perceber o que é que aconteceu, onde é que estava, que momento do dia, o contexto, som, cheiro, pessoas, não pessoas, etc. Como é que impacto aquilo criou? E, muitas vezes, aí há uma coisa fundamental, também tem um bocadinho a ver com o filme do stress, e já lá vamos, que é que programação é que a pessoa criou. Muitas vezes, o modo como o stress e o trauma funcionam, passa por isso. Vamos parar às redes neuronais e a... Um bocadinho, sim. Porquê? Porque, normalmente, as situações mais stressantes e traumáticas criam um impacto emocional forte, que favorece a memorização, em termos da sobrevivência da espécie, potencialmente útil. Porquê? Porque, convém, eu não precisar ser mordido por 30 víboras, ou perseguido por 50 leões, para eu perceber que os bichos são perigosos. Sim. Convém que há primeira, ou por vir alguém passar por aquilo, eu já saiba. E, portanto, nós temos esta fixação fácil dos perigos. É um mecanismo, também, de poupança, que isto já foi bordado aqui noutra conversa, de poupança de energia do cérebro, no sentido de, olha, a gente já sabe, quando passares por isto, não vale a pena estares a viver a experiência toda outra vez, base. Exatamente. Agora, isto também, infelizmente, são mecanismos de base, que vem, não do cérebro todo, mas do cérebro dito primitivo, reptiliano, olfativo, do cérebro emocional. Sim. Que, já cá está há muito tempo, connosco, é muito ancestral mesmo, e isso vira-se contra nós de maneira, por exemplo, induzindo medo nas populações, induzindo medo através dos mass media, da entertainment industry, etc. Nós criamos memórias fortes do que lá colocarmos. Sim. E, portanto, isto, o medo é, por isso mesmo, um instrumento de manipulação emocional fácil para muita gente. Para mim é um bom exemplo disso. Sim. Não falando agora aqui se é ou não é real, mas foi um indutor de medo. Uhum. Nas pessoas. Sim. Sim, 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 sim. Sem dúvida nenhuma. E, aliás, bom, isto é uma questão diferente, mas eu acho que esta questão da pandemia, a gestão emocional da pandemia, para mim, foi disparatadamente incompetente. Sim, desastrosa, sim. Mas isso seria uma consideração muito à parte, e eu nem trouxe o coeta à prova de bala hoje, nem o capacete e isso tudo, portanto, talvez não seja bom falarmos disso agora. Mas lá está, dando esse exemplo, há pessoas que, se calhar, podem ter desenvolvido, lá está um medo a doenças agora, sei lá, tornarem-se mais germofóbicas, e se calhar se essas pessoas daqui a 20 anos forem fazer hipnose, vão recuar para o tempo da pandemia. Mas sem dúvida. Isso é chapado e de patins. Aliás, em 2020, houve investigadores que fizeram uma espécie de recolha global, planetária, de certo modo, mas uma investigação grande que incidiu, eu penso que em perto de 200 países. Precisamente há cerca do quê? Da perigosidade para a saúde mental que estava a vir da pandemia. Pois. E concluíram que a nível global terá havido, em 2020 ainda, um aumento de 25% em depressões e perturbações de ansiedade, a nível do planeta Terra. Isto é muita coisa. São muitos milhões de pessoas a entrarem em sofrimento bastante intenso. Sim. Não encontrei referência de replicações disto para 21 ou 22 que fossem tão ambiciosas, tão globais. Sim. Talvez não desse jeito. Sim. Se calhar é mais por aí. Pois. Eu suspeito que sim. Mas, no entanto, mais localizadas, nomeadamente, por exemplo, nos Estados Unidos, vi referências de que o padrão se mantinha a igual ou pior. e, nomeadamente, incidi muito na população jovem. Pois. Foi muito afetada por isso. E, lá está, vão ser meus clientes daqui a 20 anos, muitos deles. Outros já estão a ser. Ou seja, a hipnose, para além, sobretudo quando se vai a esses momentos não tanto tratar, se calhar, vícios, mas quando se vai mais ao stress e a fobias é sempre algo no passado. Não é forçoso. Ok. Não é forçoso. Isso também nos leva a áreas um pouco mais metafísicas, porque uma coisa difícil de compreender em termos, pelo menos, dos conhecimentos científicos atuais, como é que funciona, é que algumas pessoas parecem ser capazes de prever o futuro e, por vezes, com um grande detalhe e de maneira muito detalhada. Demasiado detalhada e precisa para sair ao acaso. Como assim? Ora bem, imagina que eu te digo que tive um pressentimento. Ou não? Não. Isto falando em termos de capacidades humanas gerais. Isto para dizer que nem tudo, talvez nem tudo, venha do passado. Uma grande parte das coisas, e os casos com que eu trabalho tipicamente, têm a ver com o passado. Sim. Traumas, situações por vezes conscientes, mas não totalmente conscientes, situações por vezes esquecidas. Mas com o passado, que deixou padrões de medo, padrões de aversão, padrões de evitamento, etc. Deixou lá uma marca. Deixou uma marca. E, por vezes, programações que a pessoa não se lembra, mas que ficam a marcá-la. Sim. No entanto, há seres humanos que conseguem prever o futuro com detalhe. E verifica-se que acertam. Sim. E não estamos a falar de uma coisa como eu te dizer, olha, eu tenho a impressão que, nos próximos seis meses, vai cair um avião no planeta Terra. Claro que vou acertar. Há sempre um avião que cai, porque voam todos os dias milhões e milhões de aviões. Sim. Todos os portos. Mas se eu disser que o avião vai ser um bimotor amarelo, a hélice, que vai levar oito pessoas lá dentro e vai cair ali na portela, é demasiado exato. Sim. Portanto, ou sou eu que vou abater o avião, pode acontecer, ou então, se eu acertar... Há uma percepção extrasensorial aí. Exatamente. Portanto, aí, sim, aí é estranho. Mas há pessoas que chegam a esse grau de precisão. O que nos leva a pensar que talvez haja algo que já existe, que talvez influencie a nossa realidade numa direcção que vai materializar-se em acontecimentos concretos, mas seja como for, lanta-nos também a questão de talvez, por vezes, o que influencia um trauma também possa vir do futuro. Eu vi casos clínicos descritos nesse género. Isso agora já dá... Algo que influencia um trauma pode vir num futuro. Dá-me lá um exemplo, então, desses casos. A ver se eu entendo melhor. Ora bem, eu nunca tive, nunca tive pessoalmente um caso desse. Mas, uma das primeiras aprendizagens, ou seja, a primeira grande aprendizagem que fiz sobre terapia regressiva há bastantes anos atrás, foi com uma médica brasileira, que era uma perita na área, tinha um instituto no Brasil, a Julia Pérez, e ela descreveu um caso que a deixou também desorientada, de certo modo. Sim, como eu estou agora. Pois, porquê? Porque houve um rapaz que ela atendeu, um rapaz jovem, que descreveu o que parecia ser uma vida anterior, em que havia um automóvel com determinada cor, em que ele ia, que tinha um acidente, ele morria no acidente, e na sequência deste acidente, os pais dele que se tinham divorciado e que eram alemães, e onde eram o lugar do enterro, creio eu, reencontravam-se e até se entendiam bem quando antes eles estavam profundamente desavindos. Pronto. Descreveu várias coisas muito concretas. E isso era qualquer coisa que ele tinha recorrente, esse rapaz? Não, ele tinha, era um trauma e tinham problemas emocionais que ele atribuiu à sua própria morte. Ok. E às circunstâncias da sua própria morte. Ok. E a Júlia Pérez na altura ficou a pensar bom, então ok, isto é tipicamente um caso do passado. Na cabeça dela seria um automóvel de um modelo já relativamente antigo, isto teria acontecido numa vida anterior, se calhar 30 anos antes, ou algo assim. Só que, dois anos depois, este rapaz morreu num acidente que correspondia exatamente ao que ele tinha descrito e os pais dele que tinham estado separados e desavindos reencontraram-se para o funeral dele na Alemanha. E isto está descrito, não é tipo... Isto foi contado pela própria. Eu gostava de ter acesso a documentos detalhados, claro, comprovando isto. Mas isto, para ela, sugeriu que, em alguns casos muito estranhos, talvez seja possível a pessoa estar traumatizada não com o passado, mas com o futuro. Com aquilo que já, de alguma forma, se sabe que vai acontecer. Exatamente, exatamente. O que não quer dizer, forçosamente, que o futuro seja escrita de Allah, como diriam, numa tradição mais islâmica, não é? Que já esteja tudo pré-determinado. Mas se calhar há certas coisas que, no momento da morte, parece-me uma coisa que, possivelmente, em muitas tradições, se diz que é das poucas coisas que está pré-determinada, não é? Sim. Sim, é por vezes referido. Portanto, mesmo em tradições ditas espirituais, há a ideia de que existe uma certa margem do livre-arbítrio para os seres humanos, mas que não é tão completa como isso. É como, lá está, é como todos os caminhos vão dar a Roma. Tu vais dar a Roma, agora para onde é que vais? Exatamente. Agora, deixa-me mencionar aqui um detalhe que eu acho que é importante, até mesmo em termos teóricos, para se falar destas questões, por exemplo, como é que a hipnose pode ser útil? E outras abordagens de terapia regressiva, porque em terapia regressiva podemos usar múltiplos métodos para levar a pessoa ao contato com o seu passado e é uma reprogramação. Muitas vezes, as pessoas vão lembrar-se do que aconteceu e só lembrarem-se do que aconteceu não resolve o problema. Sim. Como é que isto funciona? É uma tomada de consciência. É, mas por vezes, se eu apenas for rever o passado ou até reviver o passado, eu posso reforçar o meu problema emocional, porque em termos neuronais, eu estou a facilitar vias neuronais no cérebro. Sim. E portanto, se eu fiquei assustado... Como se estivesse a viver outra vez aquela situação. Portanto, se eu estiver assustado, estou a reforçar com a reviver isso as vias neuronais do susto. Sim. A não ser que eu consiga fazer uma redefinição, uma reprogramação da cena toda que me liberte, que é o que se pretende e é também o que distingue por vezes, um curioso ou uma curiosa que não sabe grande coisa, não tem boa preparação clínica, uma pessoa que sabe um pouco melhor o que andava e ia fazer. Sim. Agora, imagina isto, caso verídico, que até está num dos livros que eu publiquei. Imagina um homem que tem um acidente de viação e ele lembra-se perfeitamente do acidente de viação todo, aparentemente. Mas ficou com um medo terrível de conduzir quando ele antes aturava a conduzir. E não percebe, porque o acidente correu bem, não teve nenhum arranhão, o carro ficou todo partido, mas ele escapou muito bem. Mas aí até é lógico, é uma coisa que se percebe, teve um acidente, ok, poderia ter aqui um... Sim, mas o problema é que não parecia haver nada, ele próprio dizia, mas correu tão bem, como é que eu fiquei com este medo de tudo? Ele descreve, não vou aqui gastar demasiado tempo com detalhes, mas ele descrevia isto muito bem. Fiz uma sessão terapia regressiva com ele, descreveu detalhadamente o acidente na mesma, só que há uma coisa que ele tinha esquecido, no fim do acidente, quando o carro estava feito num harmónio depois de ter capotado, ele conseguiu sair por um vidro que entretanto tinha estilhaçado, nem arranhões teve, mas quando se afastou do carro, quando estava a afastar-se do carro, olhou para trás, o carro tinha acabado de pegar fogo. Por uma questão de 10 segundos ou 15 segundos, ele tinha ficado lá. Exatamente, ele que tinha tido a noção de se sentir meio preso e teve que se libertar um pouco para sair, teve a sensação que podia estar ali a arder. E naquele momento teve um pensamento de fugir e o que ele esqueceu, essa parte não se lembrava, do tipo, se eu conduzir posso arder. E esse pensamento ficou lá. Até darmos com esse detalhe de programação interior, isto é o vírus de computador, de algum modo, até darmos com esse detalhe e reprogramarmos isso em termos de, não, eu o conduzo com cautela e sigo com a minha vida adiante, algo assim, até isso ser feito, ele continuava com o medo. Depois de ser feito, o medo desapareceu. Ou seja, a reprogramação que foi feita na hipnose foi isso, é seguro eu andar de carro. Foi essa mais ou menos a mensagem que foi passada. Exatamente. E isto também, este tipo de reprogramação também é plenamente consciente e é de certo modo negociada com a pessoa durante uma sessão de terapia regressiva. A própria pessoa pode dar sugestões de algo que seja seguro para ela? Absolutamente. Aliás, é tipicamente convidada a isso. Porque a pessoa quando é hipnose não está consciente. Está plenamente consciente. Aliás, é possível induzir esquecimento. Ok. Coisa que eu não gosto de fazer. Até hoje fiz isso uma vez em bastantes anos de carreira. E foi com uma namorada. Não, por acaso não, mas foi com uma moça de 18 anos de idade que era heroína ou dependente. Ok. Nem lembro dos argumentos dela, mas ela convenceu-me que no caso dela seria útil usar um esquecimento. E como ela queria e me pediu, eu no fim induzi isso. Verdade ou mentira, ela devia ter regressado para reforçar sessões variadas, para reforçar a programação e para se livrar melhor, mas eu soube depois por uma familiar dela que ela passou um ano sem consumir. É quase milagre. Com uma só sessão com esta finalidade. Mas foi o único caso como é que eu usei essa indução de esquecimento. Porque eu gosto que as pessoas até criem mecanismos terapêuticos que possam usar para si mesmas, prescindindo do psicoterapeuta no seu futuro. Claro. Portanto, eu quero o mais possível autonomizar as pessoas. Até porque não está livre de outras experiências para a frente que sejam traumáticas. Precisamente. Não pode passar a vida a esquecer-se das experiências. Sim. Portanto, eu quero o mais possível que a pessoa esteja com plena noção do que está a passar-se e como é que se está a passar. Até mesmo no ponto técnico para mais tarde poder autoinduzir estados tipo hipnótico e outros e usá-los a seu favor. Ou seja, a pessoa está a falar mas está consciente do que está a dizer não está como se estivesse a sonhar acordada. Não. Há variações nos estados a que as pessoas chegam. Eu vou explicar, desculpe interromper, eu tive aquelas sessões, umas sessões de hipnose conversacional, mas eu tenho ideia que houve uma sessão que foi mais para hipnose mais clássica. Não será o termo, mas... E a sensação que eu tive foi que eu estava a falar e a sensação era eu estou a dizer coisas que não sei porque é que estou a dizer mas não consigo deixar das dizer. Sim. Sim. Ou fazer certas coisas com os braços, já não me lembro, mas eu sei que eu estava a ter atitudes que eu tinha a consciência que eu estava a ter mas que ao mesmo tempo pareciam que eram involuntárias sendo voluntárias. Não consigo explicar muito bem. É compreensível. Portanto, lá está, entramos na fenomenologia hipnótica. Há vários estados e subestados de certo modo que podem surgir. Aí estarias num estado razoavelmente intenso de dissociação. Ou seja, como se estivesse dividido em duas partes. Uma parte é a testemunha consciente e a outra parte está a entrar num relativo automatismo mas tu estás a deixar ser porque no fundo sabes que aquilo tem uma finalidade terapêutica e está a ser útil. Sim, sim. Se quiseres, se calhar no meio daquilo podias de repente dar um salto e dizer não, eu não brinquei isto, espera lá. Sim. Agora já não quero. Sim. E podias cortar o estado. Mas ao mesmo tempo era agradável. Precisamente. Porque normalmente estarias relaxado, estavas a contemplar o teu próprio espetáculo de maneira mais ou menos segura e não muito dolorosa, chamemos. Sim, sim. Mesmo isso também varia. Eu confesso que às vezes divirto um bocadinho sou capaz de falar com uma pessoa de família e ao fim de um dia de trabalho dizer isto foi-se particularmente interessante. Estampei uma pessoa de automóvel tirei outra de uma ribanceira queimei outra na fogueira uma certa rentabilidade no dia. porque as pessoas às vezes escrevem coisas muito fortes realmente. Isso leva para a segunda parte do tema que é quando nós falamos de hipnose o nosso imaginário vai automaticamente para vidas passadas. Sim. É real? Não é real? Não interessa? Ora bem na minha opinião mais pessoal é real por vezes porque estas sessões podem implicar também doses variadas de imaginação da pessoa por vezes a pessoa está a criar um filme e se me sabe que está a criar um filme pode ter uma utilidade terapêutica na mesma mas é um filme. Sim. No entanto há alguns dados mesmo de investigação científica sugerem que pelo menos numa porcentagem de casos não é apenas um filme. Por exemplo se eu começar a imaginar-me a mim próprio no tempo do Dom Afonso Henrique já andar à espadeirada à beira de um castelo as áreas do meu cérebro que estão ativas são áreas efetivamente de imaginação. Mas imagina que eu estou numa sessão terapêutica a descrever que estou no tempo do Dom Afonso Henrique e estou à espadeirada ao pé do castelo só que o meu cérebro está a ser monitorizado e as áreas que estão ativas são as da memória. E isso já foi estudado. Isto já foi estudado. E eram mesmo as da memória em vários casos. Sim. E isso levanta muitas questões então. Pois levanta. Nomeadamente como é que estas memórias vão parar ao cérebro porque deveriam ser extracerebrais e se calhar são se admitirmos que mente e cérebro não são a mesma coisa. Sim. E a mente então interage com o cérebro e pode trazer memórias próprias de outros registros de outros sítios. Ora bem há dados como isto e há à parte nós não fazemos investigação sobre isto quando o interesse é trabalhar a favor da pessoa é apenas terapêutico. Mas há investigações de vários nomes célebres estou a lembrar por exemplo talvez o grande nome da investigação sobre a hipótese de vidas passadas é o Ian Stevenson que fez um trabalho fabuloso durante décadas. Sim. E sobre a reencarnação. Exatamente. A hipótese da reencarnação. Ele encontrou evidências muitíssimo sugestivas muitíssimo fortes. Nomeadamente há uma obra que é quase a obra definitiva final dele que dois grandes volumes chamados Reincarnation and Biology em que ele descreve uma compilação que fez de 200 casos de pessoas que descreveram o seu modo de morte em vidas anteriores mas o modo de morte estava associado a marcas de nascimento que elas tinham à nascença. E estas marcas correspondiam exatamente na geografia corporal até e na sua aparência de cicatrizes verdadeiras chamemos correspondiam exatamente ao modo de morte do personagem que elas diziam ter sido em vidas anteriores coisa que ele conferiu entre outras coisas através de antigos relatos de médicos legistas. É preciso referir que o Ian Stevenson não era um entusiasta era um médico era um psiquiatra um psiquiatra investigador de longa carreira e esta investigação era feita com o apoio da Universidade da Era Virgínia não? Já não lembro. Penso que sim agora também não lembro. Ou seja foi o trabalho mais científico possível com a maior verificação possível não foi algo foi sim ele era ultra detalhado cuidadoso sistemático nas recolhas que fazia até em testes que fazia para ver se não havia ali simplesmente uma aldravice frontal mas isso era ainda toda outra conversa porque há muito detalhe na metodologia que ele usou. Isso é sugestivo. Agora em sessões clínicas reais surgirem evidências mais ou menos comprováveis é quase um bónus porque nós não estamos à procura delas estamos apenas a tentar criar algo que seja voltado a favor do paciente. De vez em quando há um bónus por exemplo. Já tiveste casos curiosos que possas partilhar? Estive estava a pensar num que foi muito divertido a seu modo porque eu estava a trabalhar com uma mulher uma mulher muito interessante com muitas qualidades mas cética em termos de enfim de pensar que a vida é só isto e acaba aqui nem tanto mas em relação à hipnose claro que ela percebia que era uma metodologia válida útil etc. Mas o que é que acontece? Ela foi um pouco apanhada de surpresa ela nesse dia quando compareceu tinha dores fortes nas costas eu usei as dores fortes nas costas como um ponto de entrada após uma pequena indução para ela poder ir em busca das origens e ela viu-se numa vida anterior em ter sido homem de armadura a cavalo que é atacado traiçoeiramente pelas costas por um pseudo amigo com uma lança que lhe dá uma estocada valente ela cai do cavalo morre pouco depois isto seria teria a ver com as dores nas costas porque por vezes há de facto explicações mais ou menos mirabolantes para problemas até de doença física sim e às vezes trabalhando isso conseguimos pelo menos um alívio não só dos sintomas mas às vezes efetivamente da doença ou do processo de doença mas aqui a parte interessante é que ela lembrou-se lembrava-se com muito detalhe do nome da terra em que isto se passava do modelo de armadura até se lembrava de uma sequência de penas que correspondiam ao capacete a sequência de cor das penas que estavam no capacete daquele tal homem que teria sido morto assim o que é que acontece ela tinha um marido que se interessava por história medieval e quando chegou a casa foi comprovar partiu em busca e o que é que ela encontrou o nome da terra em que aquilo se passava segundo ela era um nome francês contudo o que encontraram é que aquele modelo de armadura tinha existido mesmo que era um modelo raro nomeadamente quanto ao elmo os elmos normais que a gente vê nos filmes hollywoodianos tem uma viseira que cai normalmente este tinha uma viseira dupla que se fechava a tela 5 abre e fecha menos vulgar e além disso descobriram que em tempos medievais tinha existido nomeadamente uma família nobre na Alemanha que tinha usado armaduras daquele tipo e a heráldica daquela família nobre a sequência de cores das penas correspondia exatamente ao que ele se lembrava ela se lembrava de ter naquele capacete são detalhes a mais de certo modo e sendo um marido entusiasta da história medieval não teria já ela visto isto em algum lado é sempre aquela questão aparentemente não porque ele próprio teve que andar à procura com ela de qualquer modo ainda há um detalhe giro ela lembrava-se de uma terra com o nome francês mas quando foram averiguar no tempo em que aquela família habitou efetivamente naquela terra sendo uma família alemã e com aquela heráldica aquela terra pertence à Alemanha apesar de ter um nome francês pois portanto fica particularmente engraçado mas pronto é relativamente raro pelo menos para mim na minha experiência ter comprovações desta porque eu não estou em busca delas propriamente às vezes surgem por vezes são coisas mais vagas que fazem sentido em termos de contexto histórico etc mas não não tão detalhadas eu sei de uma história eu já não lembro onde é que onde é que li isto mas lembro-me e depois fui investigar para perceber se isto era um caso se era um mito urbano alguma coisa não e vi em revistas de ciência exatamente de um rapaz que fez hipnose de 11 anos e que numa regressão de repente começa a falar um dialeto chinês e esse dialeto chinês que o terapeuta na altura provavelmente fez só isto não é nada é mambo-jambo não está aqui a dizer nada mas esse dialeto chinês depois isso foi gravado foram 10 minutos do miúdo a falar nesse dialeto e foi por curiosidade foi levado e era mesmo um dialeto chinês antigo que já não se usava e agora como é que um miúdo de 11 anos americano não sei se mas era europeu como é que fala um dialeto chinês fluentemente durante 10 minutos ora bem exatamente e onde é que repara mesmo para a psicologia do desenvolvimento adquirir uma capacidade desenvolver uma habilidade demora tempo não é instantâneo sim e portanto falta explicar como é que alguns seres humanos surgem de repente com uma habilidade parece não ter tempo de maturação e da aprendizagem progressiva é como se já estivesse pronto mas esse caso é muito parecido com o que foi relatado outrora pela tal Julia Pérez com que aprendi a primeira versão de terapia regressiva ela teve um caso de uma moça jovem no Brasil no meio de uma sessão começou a falar também um dialeto estranho que a Julia não entendia e ela também tinha gravador e gravou e depois deu instruções à pequena para que ela continuasse mas agora já em brasileiro compreensível mas como ela tinha a gravação levou-a a um amigo dela perita em linguística numa universidade brasileira o que é que aconteceu mas ela não lhe disse o que era aquilo só lhe disse olha eu preciso que descubras o que é isto e ele ligou-lhe acho que um par de meses depois dizer já descobri mas agora tens que me explicar como raio é que tens isto aquilo era também um dialeto de uma tribo porque a tal moça tinha de facto escrito que tinha vivido uma vida como indígena sim algures no Brasil então aquilo correspondia a uma tribo amazónica que estava extinta há 50 anos e a moça em questão tinha quanto muito 30 sim de novo um caso um bocado estranho e como é que se o que é que dificulta o estudo nesta área é o misticismo é o não haver não se conseguir compreender bom vamos lá ver uma coisa por exemplo desculpa não sei se conheces eu quando mandei aqui o nosso alinhamento eu falei do Michael Newton não sei se conheces Michael Newton era um psiquiatra que conseguiu estudar de um modo mais rigoroso o fenómeno das vidas passadas ele tem vários livros e foi exatamente através ele conseguiu arranjar um sistema através de perguntas tipo e percebeu que várias pessoas tinham exatamente as mesmas experiências quando morriam portanto ele estudou fazia regressões ali após a morte o que é que acontecia no período após a morte ele andou muito interessado no chamado espaço entre vidas espaço entre vidas e através de perguntas tipo tentando usar o método científico com o maior rigor possível ele conseguiu entender que havia pessoas que tinham exatamente o mesmo tipo de experiências nos mesmos sítios e as mesmas situações mas isto fica-se por aqui sim vamos já ver são áreas como aliás acontece com o estudo de fenómenos paranormais são áreas difíceis de estudar é difícil definir variáveis e mais e há coisas que são muito difíceis de observar imagina que eu penso que há vida além da morte sim senhor então pode haver aí entidades podem estar aqui invisíveis para nós a assistir à nossa entrevista e tudo se eu conseguisse uma máquina de filmar fantasmas isso era fantástico porque eu tinha um instrumento de observação e a instrumentação de observação é fundamental em ciência sim vê-se isso transversalmente através da história da ciência teria uma instrumentação como bonitinhas herói lá estão os fantasmas só que não tenho e então tenho que ter métodos de observação por vezes relativamente indiretos mas há outro problema que é extremamente importante hoje em dia mesmo que eu consiga provas concludentes de uma série de coisas se chocarem frontalmente com a epistemologia vigente e com o que dá jeito nomeadamente aos comerciantes da ciência que são mesmo muitos e têm o poder na mão eles vão bloquear tudo e há revistas científicas que vão recusar a publicação alegando que não é compatível com o que sabem ou com o modelo vigente ou com o domínio da ciência e portanto aquilo não pode fazer sentido mesmo que faça porque se coloca muita coisa em causa claro que coloca mas isto também é um facto neste momento portanto a investigação sobre possíveis vidas anteriores também vai chocar com isto vai chocar com um ceticismo sistemático e na minha própria experiência pessoal há muitos colegas menos hoje em dia de qualquer modo mas que fazem exatamente como aconteceu com o Galileu e com a inquisição em que eles disseram olhem é só olharem pelo telescópio e vão ver que eu tenho razão e que eu tenho evidências do que estou a dizer eles recusaram só olhar pelo telescópio porque eles sabiam que eles estavam errados não eles sabiam que eles estavam errados é como eu dizer olhem eu tenho aqui uma barata que dá saltos e é cor de rosa não acreditamos mas olhem se usarem aqui este meu instrumento de observação vão ver estas baratas a darem saltos e vão ver que são cor de rosa não vale a pena observarmos porque isso não existe pois preconceito puro e ego e ego também claro porque imagina que se prova e não é que esteja provado mas há muitas evidências como Ian Stevenson como Michael Newton como outros como com as tuas próprias experiências exatamente se assume e se prova que é real que há vidas passadas e que isto é tudo um trajeto reencarnatório que nós temos aqui isso muda o paradigma de muita coisa completamente e esse há muitos problemas para muitas pessoas não querem ter que mudar de ideias e não querem pôr em causa aquilo que por vezes constrói as suas carreiras na totalidade no entanto há exceções fantásticas aqui há uns anos atrás eu estive num congresso internacional promovido por uma sociedade muito seleta que é a SSI Society for Scientific Exploration normalmente normalmente os membros todos do diretório da sociedade têm todos de um doutoramento em alguma coisa para cima sim e são bastantes na altura em que eu as tive eram pelo menos 600 no congresso normalmente as pessoas nos congressos deles aparecem astronautas e por aí adiante aparecem pessoas a falar de ciência de limite de ciência de ponta e de limite que por vezes levanta hipóteses que algum dos cientistas não aceitam ou não querem considerar etc torna-se muito interessante por isso e houve uma moça que apresentou um modelo antropológico que fazia com que muitos colegas a quisessem linchar quase que fazia todo o sentido e ela tinha evidências para apresentar quando ela acabou de modo geral toda a gente se levantou a aplaudir estrandosamente e houve um homem antropólogo também porque aqui há uma sociedade gentilmente aberta que lhe disse olha eu dou-lhe os parabéns você provavelmente acabou de destruir a minha carreira toda mas estou interessadíssimo em saber como é que chegou a isso e quero saber mais atitude fantástica mas era o tema qual era o tema? era o quê? o tema ok eu até te digo porque eu também gostei muito da comunicação o tema mas não destruiu a tua carreira não o tema era tão simples como isto ela tinha feito uma análise sistemática das caveiras dos hominídeos das linhagens todas até ao sapiens sapiens e tinha concluído que parecia haver uma linha de tendência no desenvolvimento que era contrária às influências ambientais e aparente adaptação apenas darwiniana nos contextos de vida daqueles hominídeos todos ou seja havia muito mais do que a simples adaptação ao ambiente precisamente parecia haver uma linha de tendência coisa que muitos cientistas são alérgicos porque a isto é encarar a possibilidade realmente da flecha do tempo não ser só do passado para o futuro mas de algum modo a ver programada em termos de teoria dos sistemas precisamente a ver como se diz em termos de teoria dos sistemas ou de matemática atratores que estão mais no futuro que no passado e haver um encaminhamento global uma guideline dos acontecimentos e então a ideia dela era mesmo isso que o desenvolvimento evolutivo das linhagens hominídeas teria tido por trás uma força guia transcendental digamos e com a artes fazia com que ela tivesse quase a cabeça à prémio e se tem algum livro sobre isso? deve haver eu é que recentemente tentei encontrar o nome dela lembra-se como é que ela depois é isso? não consegui eu te partilhar aqui depois então sim isso era mas de facto era uma investigação muito gira porque ela uma das investigações das coisas que ela fez foi simplesmente tirar medidas das caveiras dos hominídeos todos e verificar que o desenvolvimento de uma face humana era proporcional provavelmente não sim foi sendo feito de uma maneira que não correspondia ao que seria de esperar com os pressupostos da antropologia ambientais sim muito curioso é verdade e foi isto que levou o tal colega dela a dizer possivelmente destruiu os pressupostos da minha carreira toda mas isso está giríssimo e quer perceber essa questão por exemplo das vidas passadas faz-me lembrar aqui uma coisa curiosa ainda há pouco eu estive a gravar outro episódio e falei sobre isto em relação a outro tema mas faz sentido a minha filha do meio tem 11 anos não, tem 10 vai fazer 11 e ela tem fobia ao fundo do mar mas ela gosta de nadar gosta do mar gosta de ir à praia mas não é capaz de ver o fundo do mar e eu já lhe perguntei mas o que é que te causa desconforto e ela diz que não é capaz e é muito engraçado não quer dizer que isto tinha a ver com vidas passadas ou o que quer que seja mas ela tem 11 anos eu estive presente na vida dela toda e não me lembro de um episódio onde ela tenha estado ou num fundo do mar ou à rasca ou num barco é muito curioso exatamente sim é daqueles casos que só sendo investigado explorado porque nós também por vezes podemos adquirir fobias de certo modo para observação ou por vermos um filme do conto Drácula quando tínhamos 4 anos de idade e depois não nos lembramos mas temos mesmo fobia de vampiros ou qualquer coisa assim portanto pode vir de vários sítios um deles eventualmente podem ser vidas anteriores claro como também o dimos um bocado há bocado para que as sessões terapêuticas sejam eficazes não é necessário que haja mesmo vidas anteriores há explicações alternativas até sobre isso eu por vejo da formação há modelos explicativos um pouco diferentes disso que não parecem a ser inteiramente satisfatórios ou seja não parecem cobrir todos os casos possíveis mas explicam alguns em alternativa e portanto aliás deixa-me dar-te um exemplo uma das coisas que se sabe é que afinal de contas sempre é possível nós termos memórias até com uma conotação emocional que de certo modo não são nossas vêm por linhagem familiar vêm através do ADN e então a ancestralidade relacionadas com a ancestralidade exatamente e portanto talvez em alguns casos quando as pessoas falam na vida anterior estejam efetivamente a falar de memórias verdadeiras que não são delas que não são delas não são realmente delas mas são dos anos passados isso é algo que está provado ou é uma hipótese? está semi-provado ou seja como as vidas passadas pois e a reencarnação sim mas aqui mais dentro da biologia mais de certo modo ortodoxa ok ok porque o que é que está semi-provado que efetivamente pode haver uma certa passagem de informação verídica por via genética portanto ancestral digamos o que não está tão bem provado é que possa ser assim tão rica e detalhada ok mas por outro lado há pessoas que escrevem vidas anteriores que não podem ter vindo por via ancestral porque elas não têm antepassados comuns por exemplo se bem me lembro na descrição que eu falei a bocado que a Juia Pés me escreveu daquela moça que se lembrava de uma vida anterior essa que estava na Alemanha exato que teria sido uma que teria sido uma vida indígena ela não tem linhagem indígena não tinha linhagem indígena na família portanto não era por aí que a coisa teria vindo apesar dela ter falado realmente uma língua verdadeira de uma tribo extinta portanto aí essa explicação poderá ser válida para uns casos mas não para todos e de modo de lado isso acontece com muitos modelos que tentam criar alternativas explicativas para a fenomenologia das sessões de terapia regressiva para que se chegue nomeadamente com a hipnose de facto mas esses modelos não costumam conseguir explicar tudo parecem fazer sentido nos casos e noutros não portanto o que tem que ser feito nesta altura é continuar a manter essa mente aberta não é? eu penso que sim eu penso que sim portanto é o que de facto na verdade nós sabemos e isso é inquestionável é que a terapia regressiva com ou sem hipnose e a hipnose em geral como método útil produzem resultados por vezes muito rápidos e muito poderosos do ponto de vista terapêutico independentemente depois das explicações ou do detalhe teórico inclusivamente uma coisa que é interessante é que isso eu tenho na minha casuística pessoal casos em que as pessoas podem melhorar de doenças muito complicadas através de terapia regressiva e através de hipnose casos que eu me lembro esclerose múltipla com melhoras muito fortes por exemplo lúpus eritematoso com melhoras muito fortes diabetes com melhoras muito fortes dizer que há uma cura plena eu não me atreveria a tanto mas há um aumento de qualidade de vida muito nítido sim e casos em que os sintomas chegam a desaparecer e portanto pelo menos a doença parece ficar latente num caso ou outro que eu conheço durante décadas sem nenhuma manifestação nova de episódio de doença agora dizer que isto resolve tudo não e se há coisa que eu não quero é brincar ao charlatão portanto eu não vou dizer a ninguém há confiança patrão ou há confiança patroa vamos já resolver tudo vamos fazer uma experiência vamos trabalhar e ver até onde é que conseguimos chegar com cada caso ok eu tenho curiosidade mas também tenho medo porque eu lido com questões relacionadas com a perturbação possível compulsiva e com a ansiedade então eu sou sou muito mental e sou muito racional e tenho aquela ideia que pode ser falsa ou não acho que só experimentando que é eu não vou não vou entrar num registro de hipnose porque sou demasiado vou criar limitações potencialmente sim mas repara aí o que é que nós podemos fazer por vezes em termos mais clínicos para já não vamos chocar de frente com as características pessoais de cada pessoa que nem queremos manipulá-la nem desrespeitá-la vamos a ver como é que podemos trabalhar com lá está o material que ela traz se uma pessoa é muito racional está muito na cabeça e tem o seu ceticismo nós não vamos dizer que agora tem que deixar de ser cética fica altamente sugestionável e relaxa e mais nada mas por vezes podemos virar isso por sua vez também meio a favor da pessoa ou seja podemos intensificar a observação mas de uma maneira que para a pessoa habituada justamente a querer ser muito observadora se torna relaxante há pessoas que se eu disser para relaxarem o dedo o dedo direito do pesquero ou qualquer coisa assim ficam mais tensas resistem e tem seio mas se eu lhes disser olha observe as sensações que tem observe quais sensações é que está a ter observe a respiração observe o seu próprio processo mental neste momento etc etc elas relaxam com isso e não têm nenhuma sensação de estarem a ser conduzidas ou a desviar do seu arbítrio porque na verdade não estão mas criam de certo modo uma versão diferente de relaxamento e de abertura que por vezes lhes permitirem buscar a informação que precisam sim faz sentido então eu acho que ainda não será a altura mas se calhar qualquer dia vou ter contigo para fazer uma sessão ou duas eventualmente e quem sabe onde é que eu vou parar e descobri que era um rei porque toda a gente quando regrita esse é outro mito é um grande mito ainda bem que abordas isso sobretudo a esses terapeutas mais alternativos e não tão confiáveis são sempre reis e rainhas pois o problema é que não não costumam ser eu normalmente nós quando o intuito é clínico claro nós para já um mau terapeuta sugere coisas quer dizer é como aquela cena do elefante de cor de rosa ou do homenzinho verde se a pessoa está num estado de fundo relaxamento e está digamos que mais sugestionável eu lhe pergunto então diga lá por acaso está numa paisagem jurássica a ver um dinossauro estou sim fui eu que o coloquei na cabeça da pessoa ou então em um homenzinho verde há algum contenas na cabeça já agora sim sim estou a ver um induzi portanto isso é má técnica isso é indução agora nas sessões que eu tenho feito é raríssimo alguém descrever um personagem histórico tive uma vez um homem que teve grandes melhoras em vários aspectos que descreveu um ou outro caso de personagens históricos só que não eram personagens históricos bonitos eram personagens históricos que tinham digamos que metido água mesmo assim mas foi um caso absolutamente excepcional o que é que acontece mais facilmente é a pessoa dizer olhem então o que é que está a sentir ah estou no meio do campo estou tipo a cavar umas batatas estou vestido de maneira mais ou menos andrajosa então agora agora vêm aí uns tipos a cavalo pera lá mas um deles sacou da espada e cortou-me a cabeça mas eu nem o conhecia porque é que ele fez isto pronto tipo é mais fácil dizerem que sou um servo da gleba estou aqui a cultivar batatas do que dizerem que eu fui a Cleópatra o Marco António e na verdade é o que nós somos todos os servos sim e estamos a ser conduzidos cada vez mais para servos da gleba é verdade olha Vítor muito obrigado já passou uma hora a nossa consulta ora bem muito obrigado pela tua presença gostei muito eu acho que é um tema que ainda ficávamos aqui muito tempo a explorar e certamente com a tua área de trabalho temos até aqui oportunidades para outras conversas muito obrigado por teres vindo com todo o gosto e obrigado também pelo convite quanto a vocês já sabem continuem a acompanhar o podcast venham aqui aos comentários pertinem as vossas experiências se por acaso já fizeram hipnose que eu venho sempre aqui também aos comentários falar convosco cliquem nas notificações deixem o vosso like porque também é uma forma de reconhecimento do trabalho e ajuda também a divulgar o podcast e até para a semana com mais uma conversa obrigado e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma